Música Falaremos agora da etapa de resposta aos riscos. Com os riscos já mapeados e classificados, precisamos pensar em uma estratégia para lidar com eles. Temos quatro opções possíveis de resposta. Tratar, transferir, evitar ou aceitar. Evitamos um risco quando não foi identificada nenhuma ação possível para reduzir a probabilidade ou impacto a um nível que seja aceitável pela instituição. Portanto, evitar um risco significa descontinuar o processo de trabalho, deixando de realizar a atividade, pois o risco identificado é inaceitável. Transferimos ou compartilhamos um risco com outras áreas ou terceiros, utilizando, por exemplo, a contratação de um seguro, a terceirização de uma atividade e a alocação de responsabilidades em cláusulas contratuais. Aceitamos um risco quando o seu nível está dentro do aceitável pela instituição. Por exemplo, probabilidade e impacto muito baixos, e que não compensa, em termos de custo-benefício, realizar ações para minimizá-lo. E, por fim, tratamos um risco definindo ações e controles para tentar diminuir sua probabilidade ou seu impacto. É importante considerar a relação custo-benefício do tratamento, que geralmente é a implementação de novos controles ou a modificação dos já existentes. Em nosso exemplo, o risco identificado e analisado foi classificado como sendo de nível moderado. Para darmos prosseguimento, vamos escolher a opção Tratar. É importante ressaltar que não são necessariamente todos os riscos que precisam ser mitigados. A instituição pode estabelecer parâmetros para a necessidade de tratamento dos riscos. É o que chamamos de Declaração de Apetite a Riscos, que irá definir quais níveis de risco podem ser aceitos e quais precisam ser tratados. Mas e se não houver uma Declaração de Apetite a Riscos? Neste caso, o ideal é realizar o tratamento. Assim, finalizamos a etapa de avaliação e seguiremos para a etapa de tratamento dos riscos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza